Música Operadores do Direito, Sociedade Civil e todos que precisam acessar o portal do Poder Judiciário Capixaba contam agora com uma comunicação virtual mais rápida. A estrutura de comunicação de dados, ou seja, o link disponibilizado pela Justiça no Espírito Santo não atendia as necessidades dos usuários, gerando perda de dados, lentidão no sistema e travamento de programas, por exemplo. Problema solucionado. A nova comunicação virtual vai permitir acesso às ferramentas do portal TJS, como consultas processuais, visualização ao diário da Justiça, notícias, reportagens da TV Justiça e outros, de forma mais rápida e segura. O principal problema era lentidão, porque nós tínhamos um link de 16 MB. Pela quantidade de usuários que nós temos, o acesso aos sites do CNJ, ao STF, STJ e outros sites, ele era bem lento. Então agora com um link de 100 MB vai proporcionar uma velocidade muito melhor, tanto para quem acessa os sites externos, para quem acessa também o nosso site. Música Música Música